Música Fala aí seus variados, já faz um sinal da gang bem bolado Lil Koff trazendo o react pesado Já agradeço aos 850 variado, rumo a mil pra bugar o sistema Já agradeço aos 850 da família da gang da tropa de variado Quer reaction essa música? Lil Koff traz Quer lançar tua música? Lil Koff lança Não cobro nada, só peço que você se inscreva Ative o sininho e vai partir da gang Desce dando um like, traga seu pai, sua mãe, sua irmã, sua prima, galinha, cachorro O que for, quanto mais gente, mais light, mais longe seu trabalho vai E trava pra vocês aí mais um som pesado Mais um som insano do moleque do canal Margelinha Conhecido aqui, Marjela, França Marjelinha, canal Marjelinha Moleque, Marjela, nome da música França Então, sem demora, corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio e armado Até os dentes trazendo o Zé Consciente Let's Tire, pega a visão Marjela, nome da música França Oh, uh Pish, pish, pish Pish, pish Oh, uh Pish, pish Oh, uh Marjela, na fã Pish, pish Quem roga em que chupita, hot e miro Pirou, sentiu, lol, cheirudo de ró Ficou com o relo e por causa da to Gente, se encaixa, piquidão, miro Tomou pro pirama e pique, farra, ó Lobo guarda dentro do paletó Tá com alguém que te ama na cama Mas sabe no fundo, no fó de miro Alguém que chupita, hot e miro Pirou, sentiu, cheirudo de ró Ficou com o relo e por causa da to Gente, se encaixa, piquidão, miro Tomou pro pirama e pique, farra, ó Lobo guarda dentro do paletó Tá com alguém que te ama na cama Mas sabe no fundo, no fó de miro Oh, uh Tempo passamos, fica a conduta Mas na rua só a conduta é de buda Se moscava, tem irada na nuca Sua filha no carro, me chupa Tinha que parar de fazer música Mas eu sabe que o trabalho é a casa super fina Então, oh, mesmo se eu não fiz essa música Ia tá fudendo com a sua fã do mesmo jeito Mas tu sabe, eu não faço mais isso Meu dedo vai te mandar descompromisso É que tu sabe, porra, que eu nasci pra isso Isso é pra englojar e essa porra é compromisso Mesmo se fosse, eu não vejo nenhum motivo Piqui nem máquina, favela, os moleque é livre Enrola o cabo dessa meia, meia puxa na frente dos homens Olha pra tais que eu não sei Alguém que chupita, hot e miro Pirou, sentiu, cheirudo de ró Ficou com o relo e por causa da to Gente, se encaixa, piquidão, miro Tu puta pirrame, piqui farra, ó Lobo guarra dentro do paletó Tá com alguém que derrama na cama Mas sabe, no fundo, não fode melhor Saber no fundo, não fode melhor Não fode melhor, não fode melhor Não fode melhor, não fode melhor Saber no fundo, não fode melhor Não fode melhor, não fode melhor Agora dá nada, preto da quebrada Soltou da quadrada, pegou do navão E ela não dava nada, agora tá safada Seu pau, sei lá, olha e já joga o puntão Tá mal intencionado, só que é madeirada Em cima da laje, embaixo do dredom Pescoço várias pratas, carteira bonada Nunca mais precisa andar de moça Alguém que chupita, hot e miro Pirou porque sentiu, riu do de ó Ficou com ele por causa da to Gente, se encaixa, piquidão, miro Topo pirrame, piqui farra, ó Lobo guarra dentro do paletó Pelo amor de Deus, o beat já acabou já Deixar, você vai cantar até amanhã Está aí, seus variados Moleque, Marcella, França Tá aí Gostei desse som, moleque Gostei do som Gostei da tua música, dessa vibe Gostei dessa capa aí, cara Essa capa, como diz, na arte realista Insana Gostei aí do beat Beatzão, estralou Gostei que você usou também Como diz, além de você usar tua voz Pra cantar, você fez alguns Baralunos aí com a sua voz Que ficou no encaixe perfeito da música Gostei do começo Que é só a tua voz Daí entra o beat E você começa a fazer os adlibs As subidas e as descidas De nota Como se fosse a segunda voz Insano, moleque Parabéns Continua no progresso Não para Talento Você tem Letra Flow Beat Tudo Insano Por isso que tá aqui no canal Variado da NET Vocês são os melhores, galera Canal feito pra ajudar a você Não cobra nada Só se inscreve Desce o dedo no like Fortalece cada dia mais Ao canal Bater mil variados Dois mil Um milhão Vamos crescer Junto Levando a música de vocês Longe Gostou? Então já sabe Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui